E aí, meu docinho! Beleza? Então, vamos continuar aqui... Uou! Vamos continuar a missão aqui, só que dessa vez, o que eu vou fazer, ó? Vamos completar essa quest agora, aqui. Depois a gente vai fazer essa patrulha pra desbloquear o item aqui lendário. Depois a gente vai pra essa missão. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo em um vídeo só. Então, bora lá! Tem uma quest aqui, vamos fazer ela. Falta um minuto pra iniciar, então vamos fazer ela aqui. O pessoal já tá nível 20, a gente tá nível 15... 15? Nível 16. Vale, boas! Vamos lá, vai começar. Opa, tem um item aqui. Que item é esse? Os capazes estão trazendo uma broca fortificada. Acho que isso significa uma missão de coleta de recursos. Cadê? Coleta de recursos. Opa! Ó! Ei, você! Se afaste! Controle a broca. Uma expedição mineradora cabal geralmente é bem armada. Tome cuidado. Uou, cuidado aqui, ó. Tome cuidado aqui. Uou! Como assim eu tomei esse dano? Ok. Uou! Beleza. Até caiu o FPS aqui. A gente tem que dominar a área. Tem mais dois caras pra ajudar a gente. Até que eu tô fortinho. Ah, tem quatro pessoas contando comigo. Três no total. Já que tá aqui, né? A única coisa que a gente precisa é ficar aqui dentro. Uou! Capturar essa base aqui. Ah, não vou conseguir ver aqui. Ah, foi. Beleza. Cadê? Ele não toma dano, esse viado. Cacete, não toma dano, velho. Cacete, que viado. Ele tá destruindo a nossa arma. Nossa base aqui, sei lá. Que enorme, tira essa bagagem aqui. Cacete, galera. Pegamos aquela nave. Deixamos eles de olho roxo. Uou! Uou! Não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Nice! Vai cair alguma coisa aqui? Evento heróico concluído. Olha, era um evento heróico. Bacana. Level de... Ainda o peito leve. Eu ouvi essas explosões daqui. O que foi isso? Ah, só a gente, sabe... A gente destruiu a broca. Uma nave e um comandante. E um comandante. Impressionante. Como sempre. Ó, tem uma arm... Tem uma coisinha aqui, ó. Ih, velho. Tá meio merda, mas vamos pegar essa aqui. Melhor do que nada, né? Vamos. Dá pra vir pela água? Beleza. Ó, podia ter corrida, né? Disso aqui. Ia ser legal. Pra onde eu tenho que ir. Aí, ó. Tem isso aqui agora. Patrulhas. Poder recomendável, 160. Colete munições de legionários. Dê uns tapas em uns cabais. Até ter as informações. O que seria munição de legionários? Seria matar qualquer um? Uou! Uma equipe de mineração de ruim? Acabe com eles. É isso? Aparentemente, sim. Proteja a filha de lúmen até que a transmaterialização se complete. Tá, a gente tem que ficar aqui também. Tem que ficar aqui dentro. Uau! Uau! Mas que brisa! Tem que ficar aqui, ó. Pra transmitir... Transmitir o negócio aqui. Que eu não sei o nome. Transmaterialização. Vou ficar aqui dentro. Vou dar cover. É que assim, ou a gente fica aqui dentro ou a gente mata todo mundo. Proteja a filha de lúmen até que a transmaterialização se complete. Bom, já dá pra acertar daqui também. Tô jogando aqui também. Tô jogando aqui também. Não tô vendo nada, mas... Estou atirando. 60% eu vou ficar aqui, né? Uma filha gigante de lúmen chegando. Minha nossa! Vocês vão ter que pegar um pouco pra vocês, viu? Outro heróico concluído. Nice. Aqui, ó. Suplementos da Legião Vermelha. É isso aqui, então. Uou! Então a gente tem que matar uns... uns carinhas desses, então. Não esses. Aê, achamos mais um. Pegamos mais um. Cadê? Aê! Quatro. Opa, tem um cara aqui. Ó, tem mais dois aqui. E... E... Aí, eu acho que agora foi, ó. Cinco... Seis... E... Sete... Aê! Acho que localizamos aquela frequência. Genial! E agora? Tem uma reduzida nas tropas. Vocês não vão querer ninguém seguindo quando forem recuperar o nosso canal. Opa! Olha, tem uma box aqui que nem tinha visto. Ok. Vamos ver o que vai pegar. Não, não pegou nada. Agora tem que matar um pouco desses bichinhos aqui. Chatinhos. Vamos matar rapidão. Para o vídeo não ficar longo e a gente fazer pelo menos uma missão da campanha. Não, não pegou nada. Tá. 44%. Tem mais ali. Formas respawn. Quase Ó Boa Só falta mais um Então eu já vou pegar isso aqui E a gente mata aqui no caminho da missão da campanha E vai na ação e evento público ali Mas eu não vou pegar não Nossa, vou ter que entrar na base Uou Olha só, fugindo Você encontrou um objeto cheio de poder perdido Aperte F1 para inspecioná-lo Esse alterfato é uma das chaves para você recuperar seu poder Cadê? Isso aqui, ó Martelo derretido Reacenda suas habilidades perdidas derrotando inimigos E lutando ao lado de colegas, guardiães e eventos públicos Ok A missão é ali, ó Não, a missão é lá em cima É lá em cima Não vou nem perder tempo Vou pegar minha motoca e vazar Pego minha motoca e dou fora daqui Aí, ó Eu acho que é isso Ô, louco Pior que não Eu saí no mesmo lugar Palma essa na fuça Vai abrir aqui? Ó, é aqui, ó Ô, louco Vamos ver o que é isso aqui Então, ele está falando que é para eu entrar aqui, ó Mas ele não deixa eu entrar aqui Ó lá, ele está falando que é aqui, ó Que eu tenho que ficar Ah, era só ficar parado aqui? Nossa, mas que merda, hein? Como eu ia saber que era só ficar parado? Dados da análise 90% 100% Ótimo Vamos prosseguir O que você quer é um comandante de alto escalão da legião Aqui é o comandante Zavala Quem está neste canal? Eu O Tavrin Kay, senhor E o nosso guardião favorito Ah, é preparação para a patrulha Se importa se eu ficar na escuta? Fique à vontade O que aconteceu? Vocês viram isso? O que aconteceu, velho? Essa eu não entendi, velho Isso eu não entendi o que aconteceu Parece que os decaídos estão trazendo uma broca de lúmen Fique alerta Ah Evento eminente opcional Não vou fazer, não Uou Tá, deixa eu matar esse maluco aqui Ah, até que legal essa pistadinha Só que ela não dá muito dano, né? Ou dá É o pessoal que os caras estão fazendo ali Pode não, maluco Vamos lá, guys Terminar isso aqui logo Aê, é aqui mesmo? É um spoiler? Não Não faço a mínima ideia Do que eu estou fazendo O rosnado de um interceptador em aproximação Olha essas bombas, velho Que brisa é essa, tiozão? Ok Vá até a âncora da Não sei o que Âncora da região Cheguei E agora? Elimine o alvo Alvo eliminado Um só? Quem é esse cara? Tá, deve ser aquele boss ali Ok É, esse maluco aí mesmo Cadê? Calma aí Não enche o saco, velho Ele tá fugindo É impressão minha Uou Tá bom Vem Nossa Ok, acesse o terminal Nossa, foi só uma bicuda Você viu no cara Aqui Usar códigos de acesso Códigos de acesso inseridos Transferindo as permissões De transmissão de volta Pro nosso sistema de patrulha Isso Estamos vendo ir ao ar Volte para fora Os sinalizadores locais Ainda precisam ser reativados Hum De fato Vá lá, por favor Vá lá, por favor Vou parar por um sinalizador de patrulha São uns bastõezinhos enfiados no chão Tá Só como se fosse super simples Acabei de invadir uma base aqui Inimiga Nada demais Reativa o sinalizador de patrulha Não tô nem aí se eu vou morrer ou não Nossa, ele dá 15 tiros seguidos direto, é isso? Ah, tá Não Ok Pô, essa pistilinha é bom pra tirar escudo Gostei Vamos lá Reativa o sinalizador É aqui Não Nossa, lá na PQP, velho Cadê uma motinha, hein? Nessas situações é boa Acho que esse vídeo vai ser só pra essas duas missões, velho Da patrulha e um evento heróico Dois eventos heróicos Que a gente fez dois em sequência, né? Não foi um Ó Ativamos Muito bem Se quiser fazer mais missões de assistência Fique de olhos abertos para sinalizadores de patrulha Hum Eu tô vendo o restante da rede indo ao ar por todo o sistema Ok Você deve poder pegar patrulhas em qualquer planeta Quem é que não ama uma boa infraestrutura? Realmente Ai E mande um abraço pro Cade Que delícia de patrulha Eu vou encontrar com ele, por favor Patrulhas Compete três patrulhas em qualquer mundo Não, obrigado Já tô level 18, cara E a gente nem terminou as missões Então O seguinte Vou terminar esse vídeo por aqui Só que, ó A gente precisa de três patrulhas Pra poder pegar o equipamento raro Então Eu não vou fazer isso aqui E no próximo vídeo A gente já vai Viro direto pra cá Beleza? Então Valeu Até a próxima E é nóis Viro direto pra cá Viro direto pra cá